Mãe do meu Salvador 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 Nesta terra, volta pelo povo que Deus te espera Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Senhor Maria, que Deus seja com o Senhor Venha caminhar com Deus, volta pelo povo que Deus te espera Mãe do meu Senhor, Maria Maria, que Deus seja com o Senhor Venha caminhar com Deus, volta pelo povo que Deus te espera Mãe do meu Senhor, data pelo povo que Deus te espera A CIDADE NO BRASIL